Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização para vocês referente às obras dos superpostes que estão sendo colocados aqui na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. Então são 145 autodos, é uma iluminação que é realmente muito necessária por conta de vários problemas que a gente tem aqui da falta de possibilidade de você usar a praia à noite. Então a obra começou lá no Baleário Flórida e vem, na verdade Praia Grande, porque o Baleário Flórida ainda não estão com as obras concluídas lá e a gente vê os trabalhos sendo executados até praticamente o final aqui na região de Caiobá. E virando a câmera aqui pessoal, a gente percebe, estamos aqui próximos, pertinhos ali da Casa do Camarão e a gente tem aqui a colocação praticamente dos últimos. Então lembrando, é uma obra de 15 milhões de reais que também é do IAT, entretanto essa obra não está sendo executada pelo consórcio Samba aqui, ela está sendo executada pela empresa Samar. Então é uma questão à parte que foi feita aí para que as obras fossem concluídas. Inclusive, olha o pessoal chegando aqui e os trabalhos estão sendo executados aqui. Acontece que eles primeiro fazem o buraco, colocam essas manilhas e na sequência eles vêm e colocam os postes que são em dois estágios. Inclusive, é um poste inteligente com a parte de LED e são em dois estágios. Os postes, eles têm 17 metros de altura e serão 145 ao todo, como dito antes, tá? Na sequência, é claro que eu vou colocar as imagens de drone para vocês, né? Então, ó, só para mostrar para vocês como são as manilhas, né? São duas dessas, se eu não estou enganado, duas ou três que fazem a parte da fundação. Estou para chutar aqui que é três, na verdade, né? Que fazem a parte da fundação. E os postes, eles são unificados aqui, né? O pessoal está trabalhando ali, tem a parte do caminhão que chegou, né? Concretagem, enfim. Então, esses trabalhos aqui, inclusive, pessoal, eles houveram aí um questionamento, né? Logo que a informação dessas obras foi publicada aí pelo IAT, pelo Instituto Água e Terra, né? Que é quem está contratando os trabalhos, né? E também são os contratantes aí da revitalização. Houve aí um pedido de informação, na verdade, do Ministério Público questionando e falando, né? Poxa, vocês vão colocar aí, né? Isso daí não estava na licença ambiental prévia referente às obras de revitalização. E agora vocês querem colocar aí a parte dos postes de iluminação. Por que que eles estão questionando isso, pessoal? Eu não sei se foi uma denúncia, eu não sei o que que houve, mas eles estão alegando que isso, né? A parte dos postes prejudica a restinga e os animais, ou seja, a flora e fauna da orla aqui do litoral do Paraná nesses 6.3 quilômetros. Na verdade é mais, né? Porque os 6.3 quilômetros começam aqui nas guias de correntes da Avenida Paraná e vai até o Flórida, né? Só que esses postes, eles serão postos até ali na frente, né? Até praticamente o final da Avenida Atlântica aqui. Então, esse é um dos problemas que o Ministério Público está pedindo aí informações. Não há nenhum tipo de suspensão até o momento, nenhum tipo de embargo, absolutamente nada, tá? E tanto que os trabalhos estão acontecendo e a gente não vê problemas em decorrência desse pedido, digamos assim, de vistas, né? Que o Ministério Público pediu. Não sei ainda se é, como eu disse anteriormente, né? Uma questão de uma denúncia que fizeram, assim como aconteceu aqui para a remoção da Restinga, né? Que a gente vê aqui na região de Caiobá. Então, lembrando, né? Se você não acompanha aqui o canal, inclusive já é um motivo para que você se inscreva no ano retrasado, na verdade, né? Final 2022 para 2023, eles estavam fazendo a remoção desse mato aqui, que na verdade é Restinga. E o nome dessa Restinga aqui é da Alberja. Então, óbvio, né? Tem vários tipos aqui. Inclusive, na frente aqui a gente vê aqui, ó, essa daqui que é a Clúzia, tá? Inclusive, essa Clúzia aqui foi motivo de multa de mais de R$ 800 mil que aplicaram tanto no IAT quanto no consórcio Sambaqui, porque eles plantaram nas bordas da Restinga aqui. Eles fizeram ali a parte da engorda e também a recomposição da Restinga, tá? Então, houve aí uma multa. Mas aqui na região de Caiobá pode ir pelo jeito, para lá não pode. Então, como eu estava dizendo, né, referente à Restinga que estava sendo removida, então próximo ali, né, às guias de correntes da Avenida Paraná, eles vinham fazendo a remoção e iria até a região aqui do Morro do Boi, tá? Eles iriam remover toda essa parte dessa Restinga aqui e fazer o plantio, só que de uma espécie rasteira, de uma espécie nativa da Mata Atlântica, só que rasteira, para fazer a recomposição do talude. Então, eles iriam remover, fazer o realinhamento aqui, deixar padrão com o que a gente vê depois das guias de correntes lá. E isso foi denunciado, né? Então, o Ministério Público veio aqui, o Ibama também, e falou, né, pode parar com esse negócio aí, que isso daí está errado. Aí, vocês estão removendo com máquinas e daí vários outros tipos de alegações lá. E, no fim, as obras foram interrompidas. Mas, essas obras, elas não eram executadas pelo Consórcio Sambaqui. O Consórcio Sambaqui está fazendo a parte da infraestrutura. Isso daqui era outra empresa que estava fazendo, tá? Fato é que isso daqui seria removido e não vai ser removido mais por conta da suspensão das obras aqui. Infelizmente, isso parou e a gente não sabe quando que vai ser retomado, tá? Então, é um questionamento bastante grande porque esse mato que tem aqui na frente, num dos lugares mais nobres aqui da região do litorado paranaense, né, aqui em Caiobá, é um motivo de reclamação da maior parte dos moradores porque isso daqui à noite é perigoso, né? Então, inclusive, é até local de esconderijo de alguns remeliantes, digamos assim, né? O pessoal, às vezes, vem pra fazer mocó de drogas, digamos assim. Então, infelizmente, é um dos problemas que, às vezes, a região de Caiobá acaba enfrentando, né? Então, eu espero, sinceramente, que isso seja revisto em breve e no futuro próximo a gente veja a recomposição da rexinga, assim como é nesses 6.3 quilômetros dos trabalhos que a revitalização fez da Avenida Paraná, que começa exatamente aqui e vai até a região do Flórida, tá? Então, esse daqui é um dos trabalhos. E esse questionamento, né, referente aos superpostes, eles afetariam a parte da rexinga, assim como da fauna, onde já se viu, né? As corujas não vão poder dormir, né? Como que vai ficar a questão aí dos quero-queros que a gente vê ali na frente, ali, ó. Não sei se dá pra ver. Vários quero-queros ali na frente, ali, ó. Olha só que bonitinho. Então, eu não sei exatamente qual que é o impacto. Eu já li alguns estudos, tanto os favoráveis quanto os desfavoráveis, mas é muito complicado você pegar um estudo na internet e ler sem ver de quem que é a contratação desse estudo, porque, obviamente, tem muito lobby favorecendo ou desfavorecendo esse tipo de coisa, principalmente porque essa pauta ambiental agora, ela virou, né, um pouco woke aí, e o pessoal aí tá fazendo militância em cima disso e a gente sabe como é que é. Então, eu espero que, sinceramente, né, eles entrem em consenso, que se defina o que pode e o que não pode, e, na sequência, a gente vai ver os trabalhos, quem sabe, sendo executados aqui e ficando padrão, né, as praias aqui do litoral do Paraná. Então, agora eu vou deixar vocês com as imagens de drone. E lembrando, né, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu like. Hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.